É, eu voltei. Depois de mais uma dessas longas sessões de hibernação, também conhecidas como calendário acadêmico contemporâneo, eu finalmente trago mais um vídeo para esse canal falido. Hoje vamos falar de Minecraft. Minecraft. Minecraft dispensa qualquer apresentação, e a menos que você tenha vivido na caverna de Platão durante esses últimos 14 anos, é impossível que você nunca tenha visto nada ou nem ouvido falar sobre esse jogo. Mas não iremos fazer aqui uma gameplay ou uma review. Na realidade, eu estou aqui para revelar os segredos de como manter um jogo tão grande e complexo sem explodir o computador dos usuários no processo. Caso você tenha jogado o game, sabe bem que seus mundos são absurdamente colossais, muitas vezes chamados até de mundos infinitos. A realidade é que esses mundos possuem sim um tamanho limitado, de cerca de 3,5 bilhões de quilômetros quadrados, se considerarmos a face de um bloco como um metro quadrado. Talvez esses números isoladamente não signifiquem nada para você, assim como não significam para mim. Então vamos pôr em perspectiva. Comparando com os meros 500 milhões de quilômetros quadrados que o planeta que tu habitas possui, chegamos à conclusão de que o mundo de Minecraft é 7 vezes maior do que o planeta Terra, velho. E isso é absurdamente grande. Se compararmos com o gigante gasoso Netuno, por exemplo, o seu tamanho seria de cerca de metade de um Netuno, que é um gigante gasoso, ou seja, é um gigante. E eu já gostaria de ressaltar que eu não me responsabilizo por eventuais crises existenciais. E como é que esses mapas são carregados e armazenados, você me pergunta. Bom, analisando a estrutura deles, é óbvio que todo mapa ocupa três dimensões, ou seja, possui uma altura ou uma largura e um comprimento. Quando observados de uma secção transversal, eles se parecem muito com bolos de aniversário, cebolas ou ogros, por exemplo, pois são divididos em camadas. E o que é que vem à sua mente quando se diz bolo de aniversário? Isso mesmo, álgebra linear. A estrutura no mundo de Minecraft nada mais é que uma lista contendo os blocos, um array tridimensional ou uma matriz. 3D, é claro. Ótimo, então é só gerar um mapa com algoritmo, jogar tudo numa lista e GG. Hã. Hã. Plebeu. Parece sim uma ótima ideia. O problema é que isso iria te custar apenas 100 mil terabytes pra guardar um único mundo. Ou seja, se eu quisesse jogar o jogo, ia precisar de mais uns 800 mil computadores, que nem esse aqui. E isso não é muito viável. Nem amigável pro meio ambiente. Sem contar que todo o conteúdo do jogo deveria ser carregado na RAM antes da execução. E ao menos que você tenha uma máquina de Turing, isso é praticamente impossível. Então na Azul, como o jogo guarda o mapa então, cara? Hã. Simples. Ele não guarda. O computador carrega partes do mundo à medida que são necessários. Essas partes são chamadas de chunks. Reduzindo o consumo de RAM de milhões de gigabytes pra no máximo 1 ou 2 giga. E na hora de salvar o arquivo, a máquina registra apenas as alterações que foram feitas. Tá, o mapa é carregado em chunks. Eu entendi, mas de onde que vem as informações pra construção dessas chunks? Bom, pra isso é necessária uma função que recebe como parâmetro uma posição do mundo e retorna um bloco pra ocupar aquele espaço. É só programar isso aqui e... Hum... Olhando a foto de uma paisagem natural, você percebe que existem imperfeições e acidentes no relevo que geram uma aparência orgânica e até um pouco randômica nos espaços. É isso, que tal atribuirmos alturas máximas aleatórias pra cada ponto e todos os blocos abaixo dessa altura serão sólidos e o resto será ar, como acontece no próprio jogo. É só programar isso aqui e... Bom, isso não se parece nada com o mundo de Minecraft. Isso acontece porque nesse método as imperfeições são geradas muito bruscamente, enquanto no jogo elas ocorrem de maneira mais suave e gradativa. Puxa, seria tão legal se existisse uma ferramenta matemática com essas características. Funções trigonométricas... Funções trigonométricas, mais especificamente a função seno e cosseno, tem uma aparência suave em que todos os pontos são numericamente próximos de seus vizinhos. E além disso, graficamente, essas funções remetem morros. Você pode alterar a amplitude e a frequência das funções pra gerar gráficos diferentes. Seguindo essa mesma lógica, pra atribuir a altura máxima a cada posição é só jogar os valores na função. E não era pra isso ter rimado. Ora bolas, essa porcaria aí tá parecendo um osciloscópio. Por que os murros seguem uma direção apenas, hein? Bom, isso é simples. Por que usamos apenas o x do ponto como parâmetro? Pra corrigir isso, basta somar f de x com f de z. Já era, filho. Agora você tem um osciloscópio só que em 3D. O motivo disso ter ficado feiozão e nem um pouco natural é claro. É porque isso não é nem um pouco natural. É simples demais. Por sorte, podemos somar senoides com diferentes frequências e amplitudes para gerar períodos um pouco mais variados. Note que eu disse períodos. Porcaria, temos outro problema. O impasse de usar funções de ondas é que, acredite se quiser, ondas são periódicas. Em outras palavras, isso significa que elas em algum momento vão repetir o seu padrão, o que não é legal. Você não anda por aí aleatoriamente para um passeio e do nada encontra um lugar idêntico ao outro. Isso simplesmente não acontece na vida real. Talvez estejamos perdidos agora. Existiria um meio de gerar números com uma aparência gradativa e ao mesmo tempo desconexos sem periodicidade? Esse é o momento que o programador ativa sua carta armadilha e revela uma técnica milenar de combate que se chama baixar uma biblioteca externa para fazer o trabalho sujo para você. Perling Noise, ou ruído de Perling, no bom e velho Tupiniquim, é um algoritmo criado por um brother inteligentão chamado Ken Perling, no qual eu vou simplesmente pular a história para ganhar tempo. Basicamente, o ruído de Perling é uma função que recebe como parâmetro um ponto e retorna um valor numérico relativo à sua posição. Pontos próximos possuem valores próximos e é exatamente isso que queremos. O seu funcionamento baseia-se em gerar uma grade em um plano. Para cada um dos vértices dessa grade, atribui-se um vetor, chamado de vetor gradiente, que aponta para uma direção aleatória. Depois, cria-se vetores em quatro arestas mais próximas do ponto, no qual se deseja obter o valor numérico e que apontam para essa região. Calcula-se o produto escalar entre os que partem do mesmo vértice e depois realiza-se uma spline cúbica nos resultados do topo, depois de baixo, e em seguida outra spline entre os resultados anteriores. Com isso, obtém-se o valor numérico do ponto, que fica entre menos 1 e 1, em que menos 1 é o mínimo e 1 é o máximo. Sobre a spline cúbica, também conhecida como interpolação cúbica, eu não vou entrar muito em detalhes nesse vídeo, pois isso envolve uma matemática mais complexa e que levaria um tempo considerável para explicar. O que é importante saber é que por meio dessa spline é possível conectar as grids com uma maior suavidade. Mas enfim, isso sai um pouco do escopo desse vídeo e eu posso fazer um episódio para explicar melhor isso, caso vocês queiram. Esse algoritmo é poderoso, pois o resultado é exatamente o que queríamos, uma função que retorna valores aleatoriamente suaves e não periódicos. Para verificar isso visualmente, podemos gerar uma imagem em que cada pixel corresponde ao seu valor numa escala de cinza, e o resultado é isso aí, algo que parece uma nuvem, realmente orgânico e sem muita periodicidade. Você que já possui algum conhecimento sobre Lerp, deve estar se perguntando por que utilizar uma interpolação cúbica ao invés de uma linear, e a resposta é simplesmente que a spline gera um resultado visualmente bem mais agradável e mais suave. Tá, mas como isso nos ajuda a gerar o mapa? Bom, se você prestar um pouco atenção, vai perceber que essa imagem remete um pouco a uma carta topográfica, em que cada pixel mais claro representa uma altura maior. Se pegarmos o valor de cada pixel, interpolarmos para um intervalo de 0 a 1, só para facilitar, e multiplicarmos o resultado pelo valor da altura máxima da chunk, vamos obter um terreno bem mais interessante que as tentativas anteriores, com morros suaves, sem repetições, mas ainda parece um tanto quanto artificial. Bom, se você se lembra das funções seno e cosseno, deve se lembrar que eu disse que era possível somar funções com diferentes amplitudes e frequências para gerar variações. Pois é, aqui também é, e essas camadas de ruídos são chamadas de oitavas, sim, igual a música. Brincando com os parâmetros de amplitude, frequência e número de oitavas, você pode ir a configurações únicas e bem interessantes. Bom, eu gostaria de ressaltar que esse tipo de tecnologia não é usada exclusivamente no Minecraft, existem muitos outros jogos que usam essa técnica para gerar mundos ou universos extremamente grandes. A esse tipo de técnica se dá o nome de geração procedural, e o uso do ruído de powerlink é apenas uma das soluções. Uma outra técnica, por exemplo, seria a Wave Function Collapse. Bom, agora que desvendamos como esse jogo gera esses relevos naturais, entra uma outra questão. Como deixar esse processo otimizado? Minecraft é um jogo surpreendentemente leve e roda bem até em máquinas mais fracas. Isso porque existem alguns truques para economizar memória e processamento durante a execução. Uma dessas técnicas, que é muito utilizada em outros jogos também, é o Object Culling, que consiste basicamente em não renderizar objetos fora do campo de visão do player, além de se preocupar apenas com as faces externas dos objetos. Uma outra técnica é substituir as instâncias de cubos individuais, como mostra o exemplo, para uma mesh, que contém apenas as faces visíveis no mapa, pois isso reduz absurdamente a contagem de polígonos no cenário. Por último, uma técnica chamada Multithreading pode agilizar bastante o processo de carregamento das chunks. Basicamente, uma thread é igual a uma tarefa que o seu processador realiza. Multi é o prefixo de pluralidade. Então, Multithreading é... Muitas tarefas? Sim, exatamente. Basicamente, o seu processador é composto por núcleos, que contém threads. O núcleo é uma espécie de corpo com várias cabeças. Na execução de threads paralelas, o seu sistema operacional pode dividir algumas tarefas para rodarem ao mesmo tempo, ao invés de esperar que uma parte do código seja executada, para depois chamar a próxima e a próxima. Desse modo, enquanto as chunks são geradas em uma thread, Outros eventos, como a movimentação de entidade, contagem de ticks, etc. São executadas em outras threads. É basicamente o famoso... Cada um faz sua parte e na escola a gente junta. A diferença é que aqui dá certo. Bom, em suma é isso. Nesse vídeo discorremos sobre como esse maravilhoso jogo gera esses mundos gigantescos e complexos sem explodir o seu computador no processo. É claro que tudo foi muito resumido. Existem muitos outros detalhes que eu decidi não cobrir nesse vídeo, porque senão ele ia ficar com duas horas de duração. Além de outros assuntos mais avançados que permeiam o tópico de geração procedural, no qual eu não possuo muito conhecimento sobre. Mas, caso você se interesse, existem muitos vídeos aqui mesmo no YouTube ou em outros sites que explicam detalhadamente cada etapa que eu apresentei aqui. Agora, com um pouco mais de conhecimento, podemos ter um olhar diferente sobre esse jogo que tanto amamos e que nos trouxe tantos momentos de felicidade. Quem poderia dizer que uma obra de arte como essas poderia se originar de um ruído eletrônico tão aleatório? Bom pessoal, eu acho que é isso. Finalmente eu consegui trazer mais um vídeo depois de tanto tempo. Muito obrigado se você assistiu até aqui de verdade. Então, eu não sou muito de pedir essas paradas, mas se você puder deixar um like e mandar esse vídeo para alguém, vai ajudar bastante. E, bom, se você assistiu até aqui, comenta... Sei lá... Perling Apple Então é, eu acho que eu vejo você na próxima. Tchau! Náciao! Náciao!